Sonhos assim Sonhos assim Amiga quer ser azul Ser azul Na bochilha Amiga quer ser azul Ser azul Ser azul Na bochilha Ser azul Sonhos assim Amiga quer ser azul Ser azul Ser azul Amiga quer ser azul 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 Ser 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 azul Ser 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 Hoje em cada show não há mais Drígitadra, Drígitadra 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 A CIDADE NO BRANCHAS A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA